Salve galera, sou eu Alex Arseno aqui diretamente da Datahua Sport e hoje quero falar pra você da maior promoção de pedal que a internet já viu. Lembrando, só trabalhamos com produtos originais e importados legalmente no país. Então aqui você vai ter garantia, tem nota fiscal e tudo mais o que você quer. É procedência e eu estou falando de um pedal Shimano M520. É o pedal queridinho da galera do mountain bike, excelente pra pedalar na sua trilha, principalmente pra não grudar aquele barrão e performance também. Certo? Então eu vou mostrar aqui o que você vai encontrar dentro dessa caixa, desse pedal eu vou mostrar aqui abrindo pra vocês. Eu fico até meio com o coração apertado, porque se você perder essa oportunidade, você não vai ter um pedal em lugar nenhum. Fechou? Lembre-se, se você quer comprar é no www.datahuaesports.com.br ou na rua Equador 198 aqui na Datahua Sport no Bacaxiri, Curitiba, Paraná. Aqui eu estou diretamente da loja, expediente fechado, mais um tempinho pra gravar esse vídeo pra você. Bora lá então galera, pedal M520, SPD, Shimano, tá ok? Ó, as especificações dele, certo? Peso, 380 pra XC, como você encaixa, como você desclipa a cor dele, tá? Então vou abrir ele aqui pra você ver como você vai receber esse pedal na sua casa, tá bom? Então, lembrando que esse é um produto oficial importado pela Shimano, ok? Nós somos representantes de Shimano no Brasil. Então, este é o ponto, o fator principal, tá? Esse é o pedal, vamos tirar ele aqui ó, ele vem bem embaladinho, a parte do eixo. Todo pedal novo, ele vem com um par de tacos, tá? A Shimano, ela tem dois tipos de taco, esse é o SH51, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. E se você quer aquele pedalzinho que solta mais fácil, o taco é o SH56, ok? Vou tirar ele aqui. Caramba, já tô estragando a caixa, hein? Ok? Aviso aqui. Ó, use somente o tacos 5156. Fechou? Olha só, sensacional. Você pode clipar ele dos dois lados. Deixa eu tirar esse aqui. Então você clipa como? Apertando o taquinho, você encaixa esse taco na sapatilha e você peca. Clipou, ok? Pode clipar dos dois lados. E um ajuste pra deixar mais apertado ou mais frouxo. O que você quer dizer? É o ajuste da tensão dele. Então, se você quer que ele fique mais firme no seu pé e mais difícil de soltar, você vai girar a chave pro lado mais. Se você quer o contrário, pro outro lado, certo? Então, esse é o pedal que você vai receber comprando aqui com a Datavoo Sports. Oportunidade. Agora vem o melhor pra você. E é claro que você quer saber do preço que você vai pagar ele no nosso site. R$339,00, divididos enquanto as parcelas liberar lá pra você. Ou com 10% de desconto à vista. Mas lembre-se, hoje é dia 1º de agosto. Se no dia que você for comprar o preço alterou, o preço alterou. E você não aproveitou a oportunidade de comprar o seu pedal num preço sensacional. De novo, preço de pedal Shimano original é aqui na Datavoo Sports, ok? Mas não esqueça de clicar no link aí de se inscrever. Ative as notificações porque, meu amigo, vou colocar tudo que tenho na loja aqui pra vocês. Todo dia eu vou colocar alguma coisa aqui pra vocês irem conhecendo a nossa loja, vendo os produtos que tem. De repente surge uma necessidade e você clica em comprar dentro do nosso site. E vem com a gente, beleza? Beleza!